Olá pessoal do YouTube, aqui é o Dinael novamente e hoje eu vou mostrar para vocês Como colocar o mandril nesse motorzinho aqui de máquina de lavar, ganhei do meu cunhado, do Edivaldo e eu vou colocar um mandril nele para substituir no tornil, do tornil eu vou deixar com um esmerilzinho Então esse motor aqui é de 127 volts a tensão, ele é de 1 terço de cavalo em 600 RPM Eu acredito que eu já tenho um motor de tanquinho de lavar, dá uma boa velocidade no tornil E eu acho que esse daqui é um pouco mais potente, eu vou até confirmar agora Vamos ver se dá para ver aqui Ah não vai dar para ver quantos cavalo é Então, e esse motor aqui eu não fiz o vídeo de como tirar essa polia, sem saca polia Como vocês podem ver ele já está com a rosca aqui Essa polia ela é fácil de tirar, mas fácil mesmo, coloca ela no torno, na morsa, prende né Depois vem com o maçarico bem aqui no centro Taca fogo aqui, mas não precisa de ser muito tempo, não precisa nem envermelhar Taca fogo aqui, ela vai dar aquela amolecida, não visível né Aí eu vim com um pino Deixa eu mostrar o pino Eu vim com o pino em a marreta, coloquei aqui E bati facilmente, ela saiu Isso aí fica uma dica de como tirar a polia Tá um pouco até chamuscada aqui Mas nem pretejoso, pode ver que eu não coloquei muito tempo Já que essa polia é uma boa polia Um bom material Dá uma chamuscada assim uns 3 minutos mais ou menos, ou mais Até menos que 5 minutos Pois bate aqui e ela sai facilmente mesmo Não tem segredo de tirar essa polia aqui Não precisa saca polia quem não tem, no caso eu não sou mecânico Eu não tenho essa ferramenta Aí o que eu quero mostrar para vocês Vou passar o vídeo Aí no outro vídeo eu vou mostrar para vocês como tirar E como fazer essa rosca aqui Então como eu ia dizendo Aqui é só desmontar esses 4 parafusos que tem no motor Acredito que a maioria dos tanquinhos Das lavadoras são assim É fácil de desmontar esse motor para tirar o eixo Aí você vai estranhar que ele vai ter a carcaça dele interna A parte interna dele, mas dá para atorninhar sim Peguei a chave errada aqui Aí tira os parafusos Vamos ver se essa daqui está diferente Acho que é só uma que é diferente Aí desmonta Vou dar uma batidinha E aí E aí E aí E aí Essa parte aqui Eu pedi para um torneiro Também não sou torneiro Mas quem tem facilidade de tornear Pode fazer a rosca Pedir para o torneiro fazer uma rosca Para colocar o torneiro fazer uma rosca Aí colocou Depois nós vamos testar como que ela está rodando Eu não testei ainda É assim É só colocar novamente aqui Só não esquecer de passar esses fios aqui primeiro E aí 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 Voltando aqui na montagem Pessoal Só uma dica Na hora de desmontar O motorzinho Pega um lápis E faz um risquinho aqui assim Para montar igualzinho Senão na hora de inverter Ele não dá certo A rotação Ele vai só de um lado Pelo menos O que aconteceu comigo Eu vi um rapaz Marcando no vídeo Mas eu não entendi por que Então você marca Para na hora da montagem Deixar igualzinho Agora aqui nós vamos colocar o O mandril O mandril Porque ele tem que rodar Para o seu lado Na hora de tornear Tem que rodar Para o seu lado Se ele rodar assim Fica complicado Para tornear Você vai tornear A peça Você vai jogar A peça Para lá Então ele tem que girar Para cá Sentindo Anti-horário Tá Agora aqui Tem o macete Tem gente Que instala O O Capacitor Que está pedindo Aqui no motor Mas eu acredito Para quem quer Duas velocidades Duas rotações Horário E anti-horário Mas Para você Que só vai Um Um sentido Só Aí você vem Com 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 Fio direto Aqui Vai testando Até dar Rotação Certo Opa Então ele tem que rodar Aqui Ó Ó Nesse horário Aqui Nesse Sentido Então pessoal Aí foi o resultado Do Ficou bom Acredito Que ele está rodando Perfeitamente Sem vibração Nós vamos Tornear Mais para frente Aí Nós vamos mostrar Mais umas peças Vamos fazer Aí No torninho Vou dar uma melhorada Nele Colocar Uma capa Aqui A capa Que era dele E é isso Aí Quem gostou Dá um like Se inscreva No canal Ative O sininho E muito Obrigado Por assistir Pessoal